Alô comunidade! Ninguém pode até perdoar, alcançar o paraíso, mas na sapucaí farei o que for preciso. O vento é um árido, meu sertão, a venda do alcança a banhão. O deserto é um só destino, refugiados e imigrantes somos nós. Nascer no chão, achando que na porta a voz, da guerra na Arábia, o oceano. Ninguém pode até perdoar, alcançar o paraíso, mas na sapucaí farei o que for preciso. O profeta malveu é o nosso nome, a luz de um lampião, mulher que vira. Seu talento é a lamparina, compadre se sustentem a retina do povo de ala. Compadre se sustentem a retina do povo de ala. Ninguém pode até perdoar, alcançar o paraíso, mas na sapucaí farei o que for preciso. O vento é um árido, meu sertão, a venda do alcança a banhão. O deserto é um só destino, refugiados e imigrantes somos nós. Nascer no chão, achando que na porta a voz, da guerra na Arábia, o oceano. Valeu cangaceiro, cangaceiro luta, no jibão abelo, no alto do jirico. Sobre o cabelo, somos perdoídos. Feliz o lar me enxerga o padrinho, cangaceiro luta, no jibão abelo, no alto do jirico. Sobre o cabelo, somos perdoídos. Feliz o lar me enxerga o padrinho, minha sagrada amea caçil. O profeta malveu é o nosso nome, a luz de um lampião, mulher que vira. O padeciso, me cantei a retina, do povo que ia lá. O padeciso, me cantei a retina, do povo que ia lá. E no lante do mel, carne tremula sim, o boi vermelho de Padre Miguel. Pode até tremular, alcançar o paraíso, mas na sabucaí, farei o que for preciso. E no lante do mel, carne tremula sim, o boi vermelho de Padre Miguel. Pode até tremular, alcançar o paraíso, mas na sabucaí, farei o que for preciso. Eu que fico ao lante do de Padre Miguel, farei tudo o que for preciso. O bicho tá solto.